Olá pessoal, eu sou o Mário Caminha, ilusionista, e sejam bem-vindos ao canal do Portal da Mágica. Aqui, toda semana, a gente vai te mostrar o melhor da arte mágica. Sabe uma piada que todos fazem quando eu digo que eu sou mágico? Faz aparecer dinheiro aí? Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo é muito frequente acontecer isso. Por isso, nesse vídeo eu resolvi separar 5 mágicas com dinheiro que você pode aprender no Clube dos Mágicos. Mas você sabe por que mágica com dinheiro sempre é um sucesso com o público? Porque é algo que todo mundo conhece, todo mundo deseja. Quando o mágico faz aparecer dinheiro ou transforma qualquer objeto em dinheiro, o público se encanta. Então, vamos ver as 5 mágicas com dinheiro que eu separei para vocês. E no final, eu quero que você comente aqui qual desses você gostou mais, ok? E lembre-se de deixar o seu joinha no vídeo, compartilhar o vídeo para seus amigos e familiares e se inscrever no nosso canal Portal da Mágica. Então, depois da vinheta, você assiste as 5 mágicas com dinheiro. Bom, pessoal, eu trouxe aqui alguns pedacinhos de revistas, que eu já nem sabia o que fazer com esses pedacinhos de revistas. Então, eu resolvi fazer um número de mágica aqui para vocês. Olha só, todos esses pedacinhos, prestem bastante atenção, porque eu faço um passe mágico e olha só, todos os pedacinhos viram uma nota de 20 reais. Pedro, eu preciso de dinheiro, cara. Me empresta 5 reais. Só 5? Só 5. Eu só preciso voltar para casa. Aqui tá bom? Esse aqui? Tá bom? Não, se você quiser me dar mais dinheiro, eu acerto também. Você que sabe. Tá, ó. A gente vai deixar a nota dobrada. Vou dobrar mais uma vez, assim. Ah, eu preciso de uma coisa. Isso aqui, ó. Ó, seguinte, eu quero que você olhe só para a nota. Não olhe para a caneta. Porque se eu sumir com a sua nota, você não vai ver. Você vai estar olhando para a caneta. Então, eu vou fazer um movimento rápido. Só olha para a nota. Não olhe nem para mim, só para a nota. Movimento rápido. Na sua frente, eu vou destampar a caneta como... Olha só para a nota. Vou destampar com uma mão só. Você nem viu, né? Não. É que eu vou usar essa caneta. Agora você pode olhar. Vou usar essa caneta para rabiscar a nota. Sim. Não. Outro pouco. É meu dinheiro. Dois. É seu? É lógico. Você me pediu. Ah, desculpa. Segura para mim, por favor. Tampa a caneta para mim. É... Porque aqui dentro, ó. Se você olhar... Dá para ver de perto? Riscos precisos. Riscos precisos. Mas eu quero fazer melhor, Pedro. A gente vai fazer assim. Dobra. Dobra. E dobra. Tem alguma coisa escrita aqui? O que está escrito, Pedro? Você não vai acreditar. No quê? Não sei. Ah, está escrito. É, claro. É do dinheiro. Abra a caneta. Puxa. Pode puxar. O que tem aí dentro? Não é não. Abre. Tem que ter alguma coisa aí. Caramba. Bom, hoje eu estou aqui com a Mariana, com a Yolanda. Tudo bem? Bom, aconteceu uma coisa interessante comigo. Quero compartilhar essa história com vocês. Eu estava passando com a criança ainda na rua. E vi uma multidão, várias pessoas, assim, olhando para um rapaz. E ele tinha R$ 600,00 aqui na rua. E ele mostrava que ele tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas de sempre. Você pode apressar logo, por gentileza? Ele tinha uma mesa ou algo assim, mas o importante é que ele tirava uma, duas, três notas. Mas mesmo assim ele continuava tendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas de sempre. E aquilo me deixou intrigado. Como pode, né? Uma pessoa que tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas de sempre. Tirar uma, duas, três. E continuar tendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas de sempre. Então eu fui correndo para casa. Falei para o meu pai. Pai, eu estava na rua. Vi uma multidão. Tinha um moço lá no meio que tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas de sempre. Então ele tirava uma, duas, três e continuava tendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas de sempre. Meu pai falou que era impossível. Não existia uma pessoa que tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas de sempre. E quando tirasse uma, duas, três, continuava tendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas de sempre. Eu falei, é verdade, eu vi. Meu pai ficou também meio ansioso para ver aquilo. Então ele me entregou algumas notas para eu fazer igual aquele rapaz. Então eu cheguei em casa, reuni minha família no sofá, todo mundo ansioso para assistir. E eu mostrei para eles que eu tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas de sempre. Foi aí que eu tirei uma, duas, três. E eu fiquei com uma, duas, três. Só fiquei com três, porque eu não sabia fazer mágica. E eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis notas de sempre. E eu fiquei com uma, duas, três, quatro, seis notas de sempre. E aí, qual dessas mágicas você gostaria de aprender agora? Coloca então nos comentários, porque eu quero saber. E você sabia que todas essas mágicas com dinheiro você pode aprender agora no Clube dos Mágicos? O Clube dos Mágicos é uma comunidade para mágicos, onde você encontra mais de 600 efeitos e técnicas disponíveis com acesso imediato assim que você fizer a assinatura. E o mais legal é que toda semana você aprende uma mágica nova. E para assinar, basta clicar no link na descrição deste vídeo. Lembre-se de dar um joinha, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. E habilite também todas as notificações para você não perder nenhum vídeo novo. Então, até a próxima. Tchau!